Ó gente, na beiradinha Dá uma olhada Dá uma olhada Se não é riqueza isso aí, moço Olha o tamanho da cavala, chamando flição Ó Dá uma olhada É riqueza isso aí, gente A gente foi na boca dela Aí, ó Olha o tamanho da cavala aí Isso é pra você, Joãozinho É o tamanho disso, moço? Tá bom